Eu pensei que era uma enchente grande, que ia descendo ali. Aquela zoada grande. Também ia dar de novo, rapaz. Aí quando eu cheguei ali, rapaz, era o córrego ali, descendo água. Com força, rapaz. Mas agora de noite vai vir. É. Pode ter certeza. Aí daqui a pouco chega. Já chovei muito. E o machixe? Machixe? Ih, já tem machixizinho. Quem gosta do machixe aí, ó. Quem gosta é bom demais, rapaz. As maris, isso aí não tem parede não, rapaz. Agora o senhor sabe, né, cara? Olha só isso aqui. É, meu jorna. Não precisa dizer não, né? Não dá panela, nada, rapaz. O senhor sabe que vai ser carregado, né? Tem cirurgiado, meu amigo. Isso é veneno. Isso é o que? O capim é isso aí. Isso é a taboca. O gado come. Tá bem, filha. Eu não tirei a cor da teodinimuí. Come também, isso aí? Come, pô. Passa na forragem. O pessoal usa como se fosse o capim mesmo. É, é, pô. É mesmo, não intoxica, não? Não tem perigo, não? Isso é capim, pô. Viu? Agora é interessante que ele tem... Olha só. Olha a folha dele aqui, como é legal. Olha aqui. Não suja roupa, não, rapaz. É, isso aqui o pessoal usa para pescar também, né? Com essa... Com uma vara de pescar também, igual o bambu, né? Também gaiola. Também gaiola? Sim. Tá. Vê a lavoura que tem aqui, ó. Eita, churra de novo. Vamos para cima. Olha a lavoura aqui, ó. Só tá murchinho, ó. Não é, rapaz. Só tá murchinho. Não, mas agora a gente tem mais tempo que vem para ela. Tá murchinho, a lavoura. Tá vendo? Tá boa, viz? Tá ruim aqui, não tá... Já deu o que tinha que dar. Um feijãozinho aí, nesses dias, vai ter, viu? Canivetinho de feijão aqui, ó. As vagenzinhas aqui saindo. Ah, mano. Quem, Ramadão? Esse feijão é o quê? É arrumador. É arrumador. No caso, é estendedor, né? É. Isso. Fala. Isso é o feijão macaça. Feijão macaça. Amanhã, amanhã, tem cheio de ceijão, hein? Rapaz. Vou replantar, né? Essa chuva para ele foi um... Vou replantar, né? Foi uma... Uma injeção de ânimo, viu? Gira o moeiro. Abóbora, né? Só vai dar para os patrolando aqui, ó.